Fala amigos, nesse vídeo vamos falar sobre Kimi no Koto, um mangá que eu tô trazendo aqui pra vocês pro quadro Recomendações de Mangá. Logo nesse vídeo que é muito importante o seu like, ele me ajuda pra caramba. Pra quem ficou no ouvindo o canal, te convida a tá se inscrevendo, tem muito conteúdo, você não vai se arrepender. Bom, Kimi no Koto é um mangá que ele traz aí gêneros do tipo arém, romance, cena e sobrenatural e até mesmo vida escolar, que é um gênero que muita gente gosta, muita gente procura sempre obras do gênero com vida escolar. Bom, o que me fez trazer essa obra aqui pro canal é o seguinte fato de que o protagonista vai ter que ficar no final com 100 garotas. São 100 garotas que ele vai ter que namorar, vai ter que casar, pra que elas não tenham um final triste. Vocês já vão entender. Bom, eu vou ler aqui a sinopse, porque por mais que a sinopse às vezes de algumas obras sejam ridículas, acabam fazendo uma diferença e até mesmo atraindo o seu interesse, na verdade, em querer ler o mangá. Já que o sentido desse quadro aqui do canal Recomendações de Mangá é esse, fazer você ler aqui o mangá que eu estou recomendando. Bom, o Kimi no Koto começa assim a sinopse. A Joe, acho que é assim que se fala o nome, a Joe, é um garoto que tem muito azar no amor e já foi rejeitado por mais de 100 vezes. Desesperado, ele vai num templo pedir ajudas aos deuses e o seu desejo foi atendido. Para cada rejeição, ele terá uma alma gêmea, mas isso se torna uma maldição quando ele fica sabendo que elas, se não foram felizes ao lado da sua alma gêmea, ele, elas vão morrer. Nossa, é meio complicado, né? Ele, elas vão morrer. Mas que merda, ele falou, né? Basicamente isso, na sinopse. Você ainda está lendo isso, não escutou, são 100 garotas, 100. Não há tempo a perder. Como eu disse, é uma sinopse bizarra. E explicando para quem não entendeu basicamente no resumão, acontece que ele foi rejeitado 100 vezes. Realmente, é algo complicado. O cara rejeitado 100 vezes, ele não desistiu de uma delas. Se fosse eu, na quinta vez, já desistia totalmente do amor. E aí, que ele rejeitado 100 vezes, ele já estava tudo para baixo, porque não acreditava mais no amor. Ele acabou que, quando foi pedir ajuda aos deuses em um templo, ele acabou sendo atendido, né? E logo, na primeira vez que ele acaba encontrando a sua alma gêmea, não é só uma, é duas. E pelo pior de tudo isso, é que ele vai conhecer 100 delas. Ou seja, as 100 são a alma gêmea dele. Simplificando aqui, o que essa obra quer dizer é que cada pessoa, você tem uma sorte, assim, até certo nível, onde você tem apenas a sua alma gêmea. Ou seja, uma pessoa, seja ele homem ou mulher, enfim. Aí, acontece, como ele foi rejeitado 100 vezes, o Deus lá, ele errou na hora de dar essa alma gêmea para ele. E acabou calculando 100 vezes. Confundiu a questão da rejeição com o número de alma gêmea. Você tá ligado nisso? E aí, o que acontece? Que ele tem que deixar todas elas felizes. Ou seja, ele não pode rejeitar nenhuma. O que é bizarro, eu sei. Mas é uma coisa que é o diferencial da obra, tá ligado? Ele vai ter que ficar sem garotas. E, de acordo com o que isso vai acontecendo, se torna algo bem cômico, bem engraçado, divertido, por sinal. Já no primeiro capítulo, eu não posso dizer pra vocês que vocês vão ficar, Nossa, você vai ficar curioso, mas não vai ficar tão animado. Mas já a partir do segundo capítulo, você já vai pegar o ritmo e realmente vai querer acompanhar a partir dali. É um bom mangá, como eu disse. A questão do Arém, eu sei que muita gente não gosta. Mas, vale a pena. Eu recomendo bastante aqui. Deixem nos comentários se você já conhece a obra, se você tem intenção de começar a ler. Ou se você já tá lendo. Enfim, não se há do vídeo sem deixar o like, que é muito importante. Se inscreve no canal também. Tem muito conteúdo, você não vai se arrepender. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Enfim, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Espero não ter gostado. E até a próxima. Tchau.